o diferencial traseiro da S10 Pitbull as pessoas me perguntam Netão por que que este diferencial não tem dreno embaixo Netão ele não tem dreno aqui embaixo olha só não tem dreno mas tem bujão de abastecimento quando você vai fazer a troca de óleo desse diferencial você tem que remover a tampa traseira por completo aqui no protocolar que a gente remove a tampa limpa tira silicone antigo daqui lava o diferencial lava a tampa pinta e põe de volta no lugar depois abastece fica no nível o bujão de cima a tampa de cima é o nível você colocou aqui chegou aqui no nível chegou aqui em cima escorreu um pouquinho tá no nível e essa caminhonete aqui uma S10 Pitbull o motor MWM que é de caminhonete as senhoras e senhores que eu vencer ela aqui ó eu vou ver essa o s o s dela se eu confirmar aqui pela placa e ela mesmo eu quero mostrar para vocês aqui olhem isso 114 mil quilômetros rodados 114 mil clãos rodados 2006 2007 excelente caminhonete diesel 4x2 e essa caminhonete que é interessante que eu disse ela apareceu em outro vídeo e eu falei assim ó essa aqui é uma caminhonete praticamente de único dono uma vez que ela apareceu aqui agora que a gente virou virou escrito virou cliente da oficina é praticamente caminhonete único dono todo mundo ficou tirando onda lá e fala hahaha praticamente único dono o que eu quis dizer senhores que esse cliente que ele é o segundo dono dela mas a caminhonete continua na mesma família foi comprada nova pelo sogro do dono atual e permanece na minha família foi por isso que eu disse que é praticamente único dono entenderam concorda comigo fala nos comentários aí a gente vai fazer a nossa troca de óleo protocolo águia e vai fazer todo o nosso serviço que vocês conhecem e para isso olha olha o que sai daí de dentro aí como sempre olha o motor adívio sai preto né mas vamos acompanhar essa revisão puxa a vinheta senhores e senhores e senhores saudações e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes Gracia seu canal preferido seu canal número um assista ao vídeo e fique fã gente a vida tem que ser assim a vida você enfrenta ela em frente a vida com energia em frente viva com energia toda vez que você empregar energia para fazer as coisas fica muito mais fácil de viver fica muito mais fácil de levar fica muito mais fácil de tudo eu pedi dia bom humor alto astral e fé em Deus o resto a gente corre atrás sensacional né vamos lá então eu diria que essa aqui é uma das caminhonetes que eu posso afirmar para vocês que serve como primeira a entrada no mundo a diesel essa aqui é a caminhonete que eu aconselharia uma das a primeira modelo garboso até 2001 porém da modelo garboso que eu sempre explico é a questão de peças de qualidade essa aqui compreendeu muito mais ó tem várias peças de qualidade que o problema é nem só ter a disponibilidade de peça o problema é ter peça de qualidade original peça de marcas conceituadas como por exemplo vamos precisar do retentor traseiro vamos mostrar para vocês no vídeo agora então a gente tá ali com este com essa caminhonete que agora expliquei da vez valeu praticamente único dono ficaram tirando onda de mim que é claro é uma contradição em termos existe praticamente único dono ou é o único dono ou não é único dono mas agora vocês estão vendo que sim existe sim o tempo praticamente único dono hoje está na mesma família desde nova e quando é baixar vou mostrar o motor vocês vão ver que a caminhonete realmente tem 114 milímetros rodados então sempre existe essas moscas brancas por aí só esperar uma informação que aparece tá vendo né então não não está vendo não está vendo então não pergunta que não tá vendo beleza e vamos lá que eu vou dar uma olhada agora certamente que sim senhoras e senhores gol incrivelmente vermelho então não era vídeo de s10 é sim de s10 é que esse gol aqui é do amigo da ralux prata o amigo João da ralux prata esse gol aqui é dele também certo e é por isso que eu quero explicar para vocês se você chegar nesse vídeo desse canal e ver um carro como esse e saiba que aqui a gente atende carro baixo de cliente da oficina de cliente ou de inscrito de cliente ou inscrito se não e se não a gente não atende tá eu já um dia o cara ligou para mim querer saber troca de óleo de aqui Chevrolet espinha falei não mas não trabalha esse carro eu já vi esse carro aí você já viu esse carro aqui porque era da esposa de algum cliente ou do filho algo do tipo mas a gente não atende carro baixo tá bom senhoras e senhores a gente trabalha com carro baixo de cliente que isso fique bem claro para vocês tranquilo você tá vendo que caminhão é taça vocês conseguem ver a perfeição dessas esses itens impressionante né como comecei falando para vocês o eixo traseiro dela a gente vai trocar o retentor do peão lá tem que trocar com todo o peão o peão e se vai trocar dentro do peão você tem que trocar o óleo você vai trocar o óleo nesse veículo como eu disse a troca é feita a drenagem do óleo usado e feita através da remoção da tampa traseira se tira essa tampa limpa tudo avalia como é que tá cola tanto lugar e o ideia e mais essa tampa aqui o ideal quando vocês desse é você fazer o serviço e deixar ela secando pelo menos 12 horas tá não vai conseguir isso o máximo de tempo que você deixar secando significa que vão fazer logo aqui o serviço daqui a cinco vezes autorizar já faz logo e já deixa ela colando aí já deixa ela colando para a gente coloca o óleo aqui só no final certo essa aqui é uma das das melhores caminhonetes do nosso mercado brasileiro motor mwm suspensa é transmissão dano e item ótimo 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 aqui ó câmbio item e então funer e aí o eixo traseiro dana o eixo traseiro dana certo aqui ó ó a marca dana aqui ó dana então veja só motor mwm câmbio item diferencial e aí o eixo traseiro dana é a união e várias marcas de qualidade foi aquilo que eu falei para vocês suas marcas de auto peça esse aqui é um veículo que a gente fala assim que é montado pela chevrolet né que o que a chevrolet tem aqui é o chassis e a lata e os acabamentos o resto a o trem tem de força mecânica é tudo de fornecedor tudo de fornecedor beleza o diogão tá aqui me rodeando aqui ele aqui ó que foi jogando já vou lá pera lá vamos lá daqui a pouco a gente continua só soltar o diogão aqui e notem aquilo que eu falei para vocês sobre a qualidade dessa caminhonete e olha como que ela está tudo devidamente encaixado original inteiro todo acelado olha esse aqui ó o que é o que é o que é o que é a atenção os avisos ó impressionante né a mosca branca olha aqui vamos pintar aqui de preto essa ideia sempre enferrugem essa essa suporte da fechadura aqui ó vamos mudar um lixadinho aqui vamos pintar aqui de preto deixar funcionando deixar bonitão aqui ó o alojamento do filtro de ar foi removido para ser lavado vamos lavar ele e vamos lavar essa mangueira aqui e vamos dar um talento em tudo e o motor e olha que vai aqui é o 15w40 certo olha o 15w40 olha , olha olha...elanditivo bradeador limpinho reservatório limpo e até o reservatório do freio aqui ó tá limpo, impressionante né pouco solo pan. Olha os parafuso aqui aqui o sr.lnsélie seus olha esses parafusos aqui Então tá aqui, ó Uma caminhonete muito boa mesmo Muito boa Olha lá, pide de acervo ouvido Aquele pretão limpinho Acho que eu vou mandar pintar esse aqui de prata Mandar esse aqui pintar de prata Ele vai ficar bonitão, limpo Pes aqui de prata Pintar essa frente aqui de preto, como eu falei Trocando os filtros, óleo do motor Vamos mexer naquele vazamento ali na traseira Certo? Vamos mexer no vazamento traseira Vamos olhar na interna dela Olha isso aí Boa, milionário, essa aqui? Zero, hein? Você tá doido Ó, executivo, né? Tem aquele console central de teto aqui, ó Nossa, que caminhonete? Olha só A qualidade ali Então, entenderam agora o conceito de praticamente único dono? Pessoal, pega e ficou tirando onda comigo Olha aí que na porta aqui, que beleza, ó Tara Essa caminhonete pesa mil oitocentos e sessenta e cinco quilos, ó Certo? Carrega mil e quinze quilos Ela reboca três mil setecentos e vinte quilos Então é isso aí, ó Tá vendo? É mil e quilos de carga E a caminhonete mil oitocentos e sessenta e cinco quilos General Motors do Brasil São José dos Campos Indústria Brasileira Tá vendo? A Avenida de General Motors Eu tô querendo mandar o nome da minha rua aqui pra rua Ninho da Águia O que vocês acham? Olha lá Aqui a Aquela plaquinha de identificação Das capacidades de carga e tração Olha, executivo Original Zona, né? Que é isso, senhoras e senhores Espetáculo Espetáculo O Adilson Santos lá do canal Edilson Santos BR O Edilson, né? Não, Adilson O Edilson Vendo uma caminhonete dessa aqui Ele chega lacrimeiros nos olhos de alegria Ele deve estar assistindo assim Falando assim Rapaz, é dessa que eu gosto Ele andou bastante com uma dessa aqui Olha, quer um canal Quer conhecer um canal de apresentação de caminhonete Edilson Santos BR Apresenta em detalhes, novidades, tudo Dicas de compra, manutenção, tudo Beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores Vamos seguir aqui nessa troca de óleo Filtro de motor Mais O Vazamento no ex-traseiro Senhoras e senhores Olha lá Vamos remover o estepe Para fazer aquele talento Que você já conhece Do protocolar de troca de óleo Olha isso aqui Olha lá O estepe Quanto tempo que ele está ali, hein? Quanto tempo que ele estaria ali? Não faço ideia Mas eu sei que agora Será removido Lavado Lubrificado a máquina E colocado No Efeito A calibragem Certo? Vamos deixar calibrado Show de bola O cliente autorizou Fazer o vazamento Então já vamos remover agora Acabar de remover o estepe Porque nós já vamos remover o óleo aqui O kite E já vamos baixar este óleo Para 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 ir secando Como eu falei Que aí Como ele é colado com silicone Já vai secando Já Olha lá Olha a dificuldade Aqui A gente aqui Porque está emperado Ele gruda Olha lá Cada terra Daquela grudada ali Mas agora Ela liberou Olha lá Senhoras e senhores Em tempo real Deixamos o último parafuso Aqui para tirar Olha lá Vocês vão acompanhar agora Como é que faz a drenagem Do óleo O uso de diferencial Traseiro Dessa S10 Vamos lá Olha lá Ele já está vazando Por ali Aí você tem que remover A tampa Porque ela é colada Vamos ver se vamos Aquele protocolo Vamos usar um silicone preto Porque esse silicone cinza Não ficou legal não Olha só Ainda bem que abriu Olha só Como estava Olha Senhoras e senhores Olha aí Aquele é um imã? É Passa o dedo Olha aí O imã de fissão traseiro Olha lá Nossa Olha aqui Um pedaço É sujeira Sujeira Uma boa Uma boa É tipo caixa Olha lá Uma vantagem desse sistema É essa aqui Você abre o diferencial Olha dentro Aí você com a Com a rasquetinha Você puxa todo esse óleo Para fora Aqui Olha lá Puxa o óleo Para fora Dá uma examinada No diferencial Certo? Aí vai escorrer tudo Quando a gente vai dar Aquela limpada Cola Põe no lugar Deixa secando Como eu falei Para vocês Então dessa maneira aí Olha a necessidade De troca desse óleo De troca desse óleo Do diferencial Tá vendo? Por isso que eu falo Para vocês É 50 mil Gente É 50 mil quilômetros Vou falar com o cliente Do óleo de câmbio também Agora vou pedir Para ligar para ele Óleo de câmbio Está na hora Trocado também Bom A não ser que ele tenha Trocado Não é mesmo? A não ser que ele Deixa eu dar um zoom aqui Espera lá A não ser que ele tenha Trocado Olha aqui O pessoal Pede bem Passar o dedo Assim Olha lá Ó Mais uma vantagem Tirar essa tampa Limpeza do imã Vamos limpar esse imã É O óleo de diferencial Estava bem Bem usado mesmo Olha Esse aqui É sujeira Quer ver? Vou passar Que vai ficar branquinho Olha lá Tá vendo? Vai tirando esse Esse lodo Esse lodo metálico Quando não troco óleo Estão vendo? Eu tenho certeza Que nos comentários Vai aparecer um sortudo Um sortudo Que tem uma caminhonete Que eu dou 200 milhões De quilômetros Nunca troco óleo Que fez nada Beleza meu amigo Sei que A gente acredita em você Tá bom? A gente acredita Mágica Eu estou mostrando Para vocês aqui agora Em tempo real Vamos dar aquele talento Agora Daqui a pouco Vamos conferir O talento Que a gente vai dar Sensacional O step Como vocês viram Já foi removido Vamos limpar Fazer todo Esse serviço Na caminhonete Revisão Acompanhe o processo Do protocolo Águia Olha só aqui A tampa Foi lavada A tampa Está sendo Higienizada Descontaminada Isso aqui É a parte externa Da tampa Obviamente Vira ela para cá Não sei se viu por dentro Olha isso aqui Senhoras e senhores Olha isso aqui Lembra esse imã Cheio de sujeira Lembra aqui Que eu passei Que eu falei Que estava manchado Olha agora Agora você imagina Quanto tempo Esse óleo Não vai durar Melhor assim Então Algumas pessoas Criticam Por ter que tirar A tampa fora Mas eu até Gosto desse sistema Que é quase Que um de câmbio automático Que você tira o cárter Fora Lava os imãs Troca o filtro Aqui nesse caso Não tem filtro A gente lava a tampa Limpou o imã Sujeira aqui Vai pintar agora Pintar obviamente Só por fora Vamos dar uma mão De tinta aqui E colar lá Não esquecem Aquele detalhe Silicone preto Silicone preto Vai ficar bonito O serviço Aí pintar de preto Você quer Aquela suporte Do fechadura também Tá Lichar e pintar Aham Ah já tinha falado Seus meninos Tão número 10 Olha outra coisa Aqui Senhoras e senhores Olha isso aqui O alojamento Do filtro de ar Olha a limpeza dele Olha a limpeza Desse alojamento Do filtro de ar Olha isso Olha isso Este é o protocolo Águia Olha aqui O óleo Do O filtro De combustível Olha A gente sempre troca O filtro aqui Vocês sabem A gente sempre coloca Nessa vasilha Para a gente observar O óleo Como é que Como é que Como é que o óleo Está no filtro A gente olha Ele olha lá Certo Aquelas partículas pesadas Filtro bom Dura pouco Não esqueçam Dessa máxima Do netão Pensador Mecânico Do século 21 Estamos no século 21 ou 22 Século 21 Sou eu Filtro bom Dura pouco Para com ilusão O filtro tem 200 milhões de quilômetros Não Filtro bom Dura pouco E aquele outro detalhe Que eu falei para vocês Lembra do pediço Que eu disse Que a gente ia dar Uma mão de prata nele E afinal de contas Ele é prata Por natureza Olha agora aí O cliente contratou A revisão Águia 1 Vai receber O que há de melhor Na revisão automotiva Sensacional né Olha o pediço Pronto aqui O óleo do filtro De ar lavado E aqui eu estava mostrando Aqui a minha net Vamos Dar aquele talento Em tudo Certo Daqui a pouco Vamos Vamos ver O O O step dela Olha aí Ainda está limpando aqui Está vendo Estamos fazendo a parte ali Vamos limpar depois aqui Para colocar a tampa no lugar Este é um serviço Top Gun Esse cliente aqui Veio hoje de manhã O pessoal da retífica Que faz o serviço de retífica Para a gente Trouxe ele até nós E ele veio E falou que estava com problema de freio De baixar o pedal E a gente E pela entrevista que fiz com ele Eu falei Deve ser cilindro mestre Ele marcou de vir fazer o serviço Agora de tarde E quando a gente chegou Para fazer o serviço Sabe o que que era? Reparo da pinça Sim Reparo da pinça Travado 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 Olha isso aqui E vocês sabe Que aqui a gente usa Recomendo MG Freios Olha essa pastilha velha Olha como é que é melhor De um lado Está fininho Olha Vou mostrar para vocês Aqui do mesmo A pastilha no mesmo veículo Hilux S10 Hilux S10 Hilux S10 Hilux 2010 Olha só para vocês terem ideia Essa pastilha aqui Do lado direito E essa aqui do lado esquerdo Olha só O que que reparo da pinça faz? Olha Quando fala assim Disco azulado É isso aqui Olha a cor dele Escuro Escuro Está vendo? Foi tratado a pastilha Quente Andando quente Mas superaquecendo Com certeza Leonardo É o que ele falava assim Está faltando freio Era no superaquecimento Não segurava Então está aqui Esse aqui Olha aí E aí De manhã Mas eu falei para ele Vamos fazer um diagnóstico Foi só Ele fez entrevista E a gente Eu falei Eu supor Uma possível causa Mas não Era reparo da pinça travada Ele fica travado E não retorna Aí gasta a pinça Está vendo? A pinça O tanto que ela gasta A pinça na pastilha Olha aí Aqui está quase nova Aqui já acabou Então é isso aí Hilux 2010 Excelente caminhonete Terceiro dono E sabe o que eu vou mostrar agora para vocês? Sabe o que eu vou mostrar agora? Boné novo Gostou? Sensacional? Olha aí Olha por dentro desse boné Olhem por dentro desse boné Olha o detalhe Protocolo águia Escrita aqui dentro agora Olha lá Olha isso Olha isso Olha Eu falei para vocês Que o nível de qualidade Ia ser altíssimo Nesse boné Pois é Chegou O boné chegou Eu fiz uma promoção Eu não vou vender boné Você vai pagar só a frente Para a sua casa 120 reais Opa Senhoras e senhores Combatentes deste canal Infelizmente Devido a Alto custo Logístico Eu terei que passar o boné Para 150 reais Não estou cobrando nada Além do boné E o custo Senhoras e senhores É custo Não estou vendendo boné É só o custo Como eu falo para vocês Quando vocês me pedem peça O custo de frete Daqui Para Daqui Do norte Para o sul É muito caro Do sul Para o norte É barato Do norte Para o sul É caríssimo Portanto Senhoras e senhores Eu digo Para vossas senhorias Que farei de tudo As primeiras pessoas Que compraram Boné é 120 Vou honrar O compromisso E bandeira é 120 A partir da publicação Deste vídeo Passa a ser 150 Beleza? Mas eu digo para vocês Esses 30 reais a mais Não vai fazer falta não E eu vou te falar Você vai ficar impressionado Com a qualidade desse boneco Esse é daqueles bonecos Que a gente fala Agora superou Superou Netão fez bonito Dessa vez Superação total Uma evolução constante Os bonés da águia E o netão se superou Magnificamente Fez bonito Fez bonito A gente fez bonito Para vocês Gente Fez bonito Vamos fazer bonito Faz bonito você também Entenda essa diferença aí Se você não concordar Tudo bem Mas a partir da produção Deste vídeo 150 reais por frete Incluso Um boné Preto cinza Ou preto com rosa Você escolhe E mais alguns brindes Da oficina Beleza? Novamente Conto com vossa compreensão Com a compreensão De vossas senhorias Entenda que o custo Foi muito maior Teve frete de 125 reais Tudo isso Para o Amapá Por exemplo Certo Tá bom Certo Quase que eu pregunte O boné Nesse padrão aqui E eu vou te mandar O boné Os adesivos da oficina Chaveiro E outras coisas Que eu tiver de brindê Vai tudo junto Um pacote só Quer? Vai na descrição Do vídeo Tem três telefones de contato E nos três Você consegue pedir boné Mas o que está Mais direcionado É o final 0836 Procurem na descrição Do vídeo Beleza? Enquanto isso A S10 está aqui Olha aí A S10 Agarrado na orelha Olha lá a diferença Agora ali Olha aí Pintamos a suporte Da fechadura de preto Colocou lá atrás Já está colocado Já, né? Já Vai levantar ainda Daqui a pouco? O step vai levantar ainda É só ele que achei lá Ah, tá Aqui, ó O step É, rapaz Como é que eu esqueço Só o step aqui, ó Lavado Calibrado Show de bola, né? Eu estou vendo ali Mas você está sem a flange Está recuperando ela Está recamizando? É, estou recupendo A minha flange Então está beleza Está fazendo encamisamento Da flange Senhoras e senhores Como estão mexendo? Dá para levantar? Dá para levantar? Não, beleza Vamos lá Vamos ver a tampa Como é que está aqui Então é isso, ó Falando De reparo da pinça Olha o reparo da pinça Aqui, ó Aqui, ó Completinho Da MG Freios Olha aí MG Freios MG 4026 Está aqui Reparo da pinça Está aqui E olha lá E claro Aquele protocolo Águia que você já conhece Olha a pinça aqui Depois de Higienizada Lavada Descontaminada Olha como é que ela fica A gente pinta Para montar o reparo Novo aqui, ó Sensacional Sensacional, não é mesmo? Sensacional Olha aí Aqui Aqui está a tampa traseira Como eu falei para você Olha aí a tampa traseira Serviço lindo, né? Tampa traseira Slicone preto Não tem óleo ainda Não tem óleo ainda lá Está vendo? Não tem óleo ainda Para quê? Daqui a pouco a gente vai abastecer Isso aí Deixa secar mais o silicone Certo? Quando chegar A flange Porque a flange Ela desgasta Aqui onde vai o retentor A flange desgasta E aí cria um calo Aquele calo você Manda no torno Ele dá um passo em camisa Ali fica novinha Para a superfície plana Como o retentor tem que ser Aí a gente vai colocar Então por último Se secar bem o silicone Por último a gente Coloca Se ficar para amanhã O caminhonete E pronto Dá as 12 horas de cura Do silicone E está ok Beleza senhoras e senhores? Então é isso Boné novo E gostou? Vai ficar definido Fala os comentários aí E Seu telefone Ficou bonito Ficou bonito Bonito Senhoras e senhores Como bem disse O milionário agora Isto é uma obra de arte Olha isso aqui Quando acabar o serviço Quando acabar o serviço Vou até chamar o cliente Vou chamar o cliente aqui agora Para ele olhar o serviço Vou chamar ele aqui agora O cliente fica ali Ele fica aqui Faz um favor aqui Faz um favor Fazendo um favor Uma redundância Olha isso Sensacional Vamos ver a reação Esse lado aqui está pronto O serviço Pode ver Assim já está bonito Imagina a hora que vem andando Olha ele Rapaz Que coisa diferenciada Que faz Me apresentaram E agora já ganhou o cliente Glória a Deus por isso Primeira vez Pode ter certeza Eu gosto Do serviço bem feito Sempre com muita gente Com relação a carro É o xodó da gente Xodó né É o xodó da gente Então a gente tem que confiar Na mecânica E estou aqui Graças ao crowd Se não peça né Exato Eu falei pro pessoal Falei ó O pessoal da retiva Que faz pra gente Apresentou ele aqui Pesado de uma mecânica E falou vamos lá Porque quantos mecânica O pessoal não atende né Verdade E eles escolheu a gente Então olha que responsabilidade Seu crowd É um homem muito Muito responsável Muito honesto Muito correto No serviço dele Sem dúvida E eu ainda falei Pedro se o senhor Tiver aí algum mecânica De sua confiança Ele falou Opa tem agora Vamos lá E aí agora Vocês já me fizeram Virar cliente de vocês E cliente é fiel Que é do teu sair E vou encher muitas paciência Outra irmã Assim que a gente gosta Senhoras e senhores Olha o serviço aí Eu tinha que fazer o cliente Pra ver Não tinha Primeira vez Tinha que ver O nosso padrão Este é o protocolo Águia E vou resumir Com duas palavras Parabéns Este belíssimo exemplar De S10 Na sua Num Uma das suas melhores Configurações Num belíssimo ano A diesel Conservada Merecia Esse talento Do protocolo Águia Não é mesmo Senhoras e senhores Olha aí Olha a diferença Aqui agora O cliente chegar em casa Vai bater o olho Nesse peito de aço Aqui ó O prata Tá aqui Olha o peito de aço De trás Aproveitaram e pintaram Os dois Eu falei que não ia pintar Esse né Eles pintaram os dois Senhoras e senhores Trocou óleo de câmbio Também Certo Óleo de câmbio Colocou o original Itam Essas caixas aqui Eu gosto de colocar O câmbio original Itam Tá O óleo de câmbio Original Itam mesmo O que O original dele Foi feito o serviço Da traseira aqui Que eu falei pra vocês Ó Trocou o retentor Embuchou a flange Ela chegou agora Tá aqui no lugar Tá aí né Essa flange Tá perto Ela entra aqui E vem aqui E na traseira A tampa agora No lugar Ô Michel O óleo Tá tudo colocado Já Tá aqui a tampa Tudo certinho O step no lugar Tudo chique show Não é mesmo Chique show Não é isso Nota 10 Gostou de serviço aí Que dois caminhões de voo né Servição de troca De repadrapinta Agora essa revisão Troca de óleo E mais algumas coisas Vocês acompanharam aí Boné novo Chegou hoje Boné novo Chegou hoje Você quer um boné como esse Então quer um boné como esse Vem aqui Faça um serviço De pelo menos mil reais E você já ganha um Ou Você quer um boné Manda 120 aí Manda contato Que alguém A valetice Alguém vai te atender E vai te caminhar Esse boné Tranquilo Não tô vendendo boné Você já tá pagando Um frete Meu amigo Você quer paga o frete Pelo menos Então eu calculei Certo Foi do Borra Bordes A Borra Bordes Foi do Cristiano Bodão Que empatizou Então ele ganhou um boné Tranquilo Você fala Preto Cinza, preto ou rosa Qual que você quer Comentem aí Agua Auto Mercânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho